Olá, salve, salve, eu sou Ednilson, filho de Xangu, peço licença ao alto, a senhora Uanda, primeiro peço licença ao Pai Oxalá e peço a proteção de Arcanjo São Miguel. Quem nos orienta a fazer isso, a nunca esquecer do anjo da guarda, Pai Oxalá, de Arcanjo São Miguel, é Pai Joaquim, de Angola. Ele diz que nunca podemos esquecer Pai Oxalá e o Arcanjo São Miguel, que é o mensageiro de Pai Oxalá. Nós não podemos esquecer essas forças, essas energias, quem nos protege e o Pai Criador. Não podemos esquecer o Pai Criador, porque se esquecemos do Pai Criador à frente de tudo, nós cometemos a idolatria. Quando a gente vai à casa de alguém, a gente pede licença de costume assim, de hábito, a quem é o dono da casa. E o dono da casa é Pai Oxalá. Ele que rege o universo, ele que é Pai Criador, ele que é o dono de tudo. Por isso que quando nós vamos a um tegueiro, a um congá, a cumprimento, aí se pergunta, cumprimenta algum? Se cumprimenta os ischus, as pombagiras? Quem se cumprimenta primeiro? Se cumprimenta primeiro a Pai Oxalá, o grande, pede licença para ele primeiro. Quando se começam os trabalhos, a gira, quando se vai a um lugar, a gente pede licença primeiro a Deus. E esse Deus é a energia de Pai Oxalá. Então que a gente possa afirmar a nossa fé, sabendo fazer, sabendo como se dá as coisas para que elas prossigam de maneira mais formosa. que Pai Oxalá nos abençoe, nos guarde, e que a nossa fé seja guiada e orientada por firmamento e fundamento. Firmamento e fundamento faz a vida volver de uma maneira muito melhor. A gente vai caindo e levantando, as vibrações abaixam e levantam, mas a gente vai se equilibrando. Isto é o importante. Nunca deixar essa fé cair, essa fé desistir. E Pai Oxalá nos abençoe e nos guie. Sob o seu mensageiro, Arcângel São Miguel, e o anjo da guarda particular de cada um de nós. Os abençoe. Saravá.